A único que é digno de receber, a honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o povo. Coroamos a ti, ó rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó rei Jesus, coroamos a ti, ó rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Senhor, eu sei que é teu estilo cá. Todos querem te adorar, toma tua direção. E vai, ó santo Espírito, os espaços preencher. Reverência a tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim, teu poder, teu povo sentirá. Obrigada. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor. Contempla cada irmão, ó meu Senhor. Manda paz interior e razões pra te louvar. Deus faz toda a tristeza, incerteza e desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Reina em Guatimirim, Jesus. Teu poder minha cidade sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás em Guatimirim. Reina, Senhor, em Guatimirim. Reina, Senhor, em Guatimirim. Podes reinar, Senhor Jesus, assim, teu poder essa cidade sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, em Guatimirim. Reina, Senhor, em Guatimirim. Reina, Senhor, em Guatimirim. Reina, Senhor, em Guatimirim.